Para a existência social da Polícia Militar, a Colégio Rosângela de Sousa Freitas e o Comandante do Vizinho, o Recife do Maranhão, o Presidente Coronel Márcio Alvaro Silva Para este álbum, o menino dos circuitos militares, que os filhos serão alunos do Colégio de Deputados de Novos para fazerem a entrega das unidades Primeiro-Pedente Tiago de Paulo Faria Primeiro-Pedente, o Presidente Nunes Guimarães